Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso Farm Expert 2016 né A gente parou justamente aqui, eu não joguei mais né Tô com um pouquinho falta de tempo Mas antes de começar a gameplay já vou deixando meu forte abraço a todos que vem acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado tá? Bora nessa então? Bom, antes de começar aí, deixa eu sair aqui E vou dar uma explicação que eu falei no vídeo passado que eu me recordo Galera, eu falei no vídeo passado que as plantações crescem sozinhas E não é isso tá? Somente o pomar que faz isso Que nem o pomar de cereja tá ali A gente não precisa tirar ali e plantar de novo cereja pra colher cereja Dependendo da data que a gente vai jogando, vai passando a data, o tempo A cereja vão aparecer ali e a gente vai lá pra colher tá? Agora, as plantações igual essa e a batata, acho que foi batata ou beterraba que a gente fez do outro lado Tem que arar, tem que fazer tudo de novo, certo? Ela não cresce sozinha, certo? Eu falei que ia verificar isso aí, verifiquei e é isso mesmo, beleza? Então a gente vai dar um comando aqui pro Tleigenildo Pra ele trabalhar um pouquinho Vamos aqui em maquinários, trabalhadores Esse campo aqui que a gente plantou beterraba Então a gente vai mandar ele arar lá Então vamos clicar aqui Vamos selecionar o campo aqui, ó E ele tá arando lá, tá? Então vamos fazer a nossa colheita aqui E eu vou colher, é... Eu vou tá trocando ideia com vocês aí, vamos lá Vamos subir aqui, senão a gente fica meio enrolado aqui e não sai daqui, né? Vamos lá, então Q, anixar, eu acho que já tá anixado, né? Deixa eu ver Ô, louco, não tá dando ré porque... Ah, é, ô, já Um é farm já Não faz isso Eu tô pensando que é farm Então vamos dar um Q aqui Vamos fazer ativar E vamos... R, abaixar Vamos escolher aí, né? Deixa eu ver se é isso mesmo Beleza, câmera Vamos tirar aqui pro lado de fora Galera, não gosta que eu jogue pro lado de fora Mas, galera Se eu for pro lado de dentro Eu vou acabar Passando batido aí A plantação Então tem que ir pro lado de fora aqui mesmo E tal Vamos de boa aí É o seguinte, galera Eu não vou fazer mais corte no vídeo, tá? Vai ter mais vídeo no canal Porque fazendo corte Demora muito pra mim trazer o vídeo pra vocês E fica sem vídeo no canal E assim por diante Então, é igual agora, ó A gente plantou Fez crescer aí E agora a gente vai tá colhendo, tá? Aí, sobrou o restinho do trigo ali, certo? Na próxima gameplay Conforme combinado com vocês Eu vou tá Fazendo os fardos de fênus aí Quadrados Beleza? Então, eu não vou cortar o vídeo Porque senão Eu tinha que acelerar o vídeo aqui É... Pra fazer essa colheita Depois eu tinha que acelerar E ir lá comprar O carrinho de fazer fênus quadrado Depois voltava aqui colhendo Mostrava colhendo Fazendo fênus quadrado Depois eu acelerava o vídeo Então, não vai ser mais assim, tá? Vai ser desse jeito aqui Igualzinho eu fiz no farm Bom, vocês curtem o vídeo Não há... Eu acho que não há necessidade De acelerar o vídeo Se vocês curtem Pra que que a gente vai acelerar o vídeo, né? Então, vai ser dessa maneira, tá, galera? Não vou acelerar mais nenhum vídeo Beleza? Deixe nos comentários aí Se vocês concordam ou não Ok? Então é isso aí, então Informações dadas É... Dúvidas tiradas do pessoal Que tinha deixado postado No vídeo anterior, né? Sobre a plantação Obrigado ao pessoal também Que deram dica Que plantações São... É... A gente tem que plantar Na data correta Que é abril, maio Se não, ela apodrecem Se plantar depois de maio Então valeu pela dica Da galera aí Muito obrigado A galera tá curtindo Tá ajudando também Tá apoiando a série aí Eu espero que continue assim, galera Porque Nós Que fazemos aí Vídeo pro... Pro YouTube, né? Não só eu Mas como qualquer outro YouTuber É... A gente presta atenção No comentário Pra gente saber Se vocês estão curtindo, né? A visualização também Então quando A gente traz Uma gameplay pra vocês Vocês pedem séries A gente tem o prazer De fazer a série Pra vocês, tá? Que... Se a gente trouxe Porque a gente curtiu o jogo Então depende de vocês Qualquer jogo Que vem no canal Depende de vocês Aí a gente traz Ninguém começa a apoiar A série Não há necessidade De a gente tá continuando Que a gente vai tá perdendo O tempo Entendeu? É muito pouco Pessoal Eu peço desculpa Ah, mas... Ah, já Mas tem... 20% Que gosta do jogo Aí você não faz Mas galera Tem que ter Pelo menos A metade Dos nossos amigos Aí Curtindo o jogo Pra gente Valer A série Aí, né? Fazer Dar uma força Aí na série, né? Então é desse jeito Que funciona Não só aqui Mas com qualquer Outro YouTube Beleza? Então conforme eu falei Deixem nos comentários Aí Se vocês Vai curtir Ou não Sem animação Ok? Então vamos nessa Já estamos terminando Aqui já Depois a gente vai dar Um pulinho lá Pra ver O 3G Mildo E vou tá mostrando Um lugarzinho lá Que eu falei Na gameplay passada Que não Que eu não tava sabendo O comando E eu acabei descobrindo Tá? Então vamos lá então Vamos terminar Essa parte aqui Acho que sobrou um pouquinho Pro lado de lá Mas eu acho que Não tem importância Eu tô com medo De cair com o setilator Aqui, rapaz Vai cair Vai cair Vai cair Cai nada Ele não vai conseguir Limpar ali Ah, limpou 3G Mildo Tá lá, trabalhando Firme e forte Galera Eu tô enjoado De catar cereja Naquele pomar ali Passa o tempo Da plantação Vai lá e pega Acho que eu tô Com uma carretinha Cheia de cereja Lá na Na fazenda Pra vender Tô com preguiça De lá vender Vai vendo Vai chegar a hora Da gente mexer No slume aí Slume líquido Slume sólido Ó, terminamos Beleza Então a gente vai erguer O bichão aqui Vai desligar aqui Vamos pegar aquele tratorzinho Lá que é mais rápido Pra ir lá Deixa eu deixar Esse maquinário aqui Vamos descer aí O jogo foi atualizado Duas vezes Eu não sei o que que é Eu vou estar vendo Tá Qualquer coisa eu falo Pra vocês Se eu sentir diferença Em alguma coisa Ó, cresceu a graminha Aí se a gente quiser Cortar grama No pomar Igualzinho a gente já fez Um vídeo passado Aí, né Não precisamos Criar um campo Olha lá o Tlegemildo lá Vamos por aqui Senão essa Essa plantadeira aqui É muito grande Olha lá o Tlegemildo aí Ó Ele tá Arando pra gente ir, né E o que eu queria Mostrar pra vocês É isso aqui, galera Ó Vamos parar aqui Eu não sei se vai ter Beterraba ali Se eu já vendi Mas eu vou dar uma olhadinha Vamos correndo aqui Nesse trator aqui Quer ver, ó Eu plantei Beterraba aqui Vocês viram na gameplay A gente foi aqui, ó Do lado Eu escolhi esse campo Porque A Pra gente guardar Beterraba Era aqui do lado E depois Quando terminou a gameplay Eu falei assim Ué Mas eu guardei Como é que eu Pego depois pra vender É só pegar a carretinha E vir aqui embaixo, ó Eu não sei se vai aparecer Porque eu não sei se eu já vendi Se eu não sei se eu vendi Aqui, ó Pressione Enter Pra entrar no silo Então aqui tem A Beterraba, ó Se a gente apertar aqui Vai despejar, ó Saca só Ó lá Tá vendo? Tá vendo? Então Tá aí Desculpa eu não ter falado Na gameplay passar Que nem eu sabia Todo mundo sabe Que eu tô jogando o jogo Pela primeira vez Tudo que eu tô descobrindo Tudo que eu tô fazendo Eu tô trazendo pra vocês Que compraram o jogo também Ou fizeram download Do jogo em algum lugar Estão com dificuldade Beleza? E logo logo Eu vou tá liberando aí A tradução Certo? Então, ó Vai encher ali 52% E a gente pode ir lá vender Certo? Ou É, aqui 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 só trata animal com grama E fênus, tá? Não precisa De beterraba Pra tratar Igualzinho o farm Que trata com beterraba Batata Então É o fênus mesmo Eu não tô mexendo com animais Esse playlist tá cheio Então vamos sair daqui Pra ele parar Quer ver aqui, ó Vamos apertar M Aqui, ó Animais Pode ver, ó Que eu tô com 10 patos E 10 galinhas Dois anos Ó A gente já pode vender galinhas Que elas já estão velhas Velhas não Não Produz mais Então é só vir aqui Vender galinhas Mais velhas, ó Só ir clicando aqui, ó Vendemos E os patos também, ó Já estão velhos É, eles produzem É, até um ano de idade Depois de um ano de idade Você pode vender, tá? E aqui tá marcando, ó Fênus armazenado A gente tem 21 mil E 400 O máximo é de 3 mil Silage A gente não tem nada É, comida de pássaro A gente tem 1,559 Estrums A gente tá lotado A gente vai ter que começar A mexer com o strume aí, galera Então tá aí E agora Se quiser vender Esse aqui A A luz rotativa A galera perguntou pra mim Liga, liga, liga Não tem como ligar É tudo automático Ela liga somente Quando tá carregado Beleza? Então vamos ver No mapa aqui Aonde a gente vende Esse negócio aí Centro de recolha De culturas Vamos lá vender? Aí a gente já Encerra a gameplay Deixa o 3 mil Trabalhando ali 3 mil Tá que tá Também tá sendo pago Se não trabalhar certo Eu mando ele embora Vamos aqui O F acende o farol Eu acho que é F mesmo Não sei Não, não é F não Faz tanto tempo Que eu não jogo Que eu nem lembro mais Qual que é a cena Lanterna aqui É L Olha lá L E essa mensagem Não saiu dali Sacanagem Eu já saí de lá E ele tá falando Que eu tô derramando No chão Tô nada Você tá doido Cachoeira Já vou descer Aqui mesmo Se tiver de derramar Vai derramar agora Então Eita Já vai aqui Já sai cortando tudo Eu não tô enxergando O lugar pra ir Essa faixa No meio Aqui ó Eu acho que eu vou comprar Esse campo aqui Do lado Pra fazer um pomar gigante Porque a venda De coisas do pomar É aqui perto A gente não precisa Vim de lá Da nossa fazenda Pra vender aqui Aqui é a venda De frutas Tá aí E ali na frente É a venda De batata Deixa eu ver se é aqui mesmo Batata Beterraba Deixa eu ver se é Tomara que seja Vai Aí Centro de culturas É levantar R Ó lá Tão vendendo Ganhando dindim aí Sobe dindim Nossa vai dar pouco 70 E ó o pó Vai vendo Falta 25% 22 Até que deu bastante Já era Podemos abaixar Aí ó Então É isso aí Próxima gameplay A gente vai tá Fazendo os fardos Quadrados Lá tá E vamos deixar Estocado lá Na nossa fazenda Pra gente comprar Uma vaca Cavalo E começar A cuidar deles Beleza Espero que vocês Tenham curtido Então Conforme eu falei Deixa qualquer coisa Aí no comentário Eu vou estar lendo Ok Bom é isso aí Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí O nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho Abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando O canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau